O coral Canto da Praça Música pela Universidade de Brasília, da UNB Pós-graduado em Regência e em Docência no Ensino de Artes No violão, Ezequias, o Ezequias da Rocha Dias Então com vocês, o coral Canto da Praça No coração deste Brasil Brotou uma linda história Pra ser vivida por todos Pelas mãos do Mestre Rui Saúde do corpo e da mente O Espírito forte e gentil Vivendo em harmonia Fazendo da terra um jardim Da estima, guai e o chi E o pensamento chinês A nossa ciência moderna Fundamenta o nosso viver Mental e ambiental Na Praça da União Universal São cinquenta anos plantando A felicidade em nós No coração deste Brasil Brotou uma linda história Pra ser vivida por todos Pelas mãos do Mestre Rui Saúde do corpo e da mente O Espírito forte e gentil Vivendo em harmonia Fazendo da terra um jardim Da estima, da estima, da estima, da estima Da estima, da estima, da estima E o pensamento chinês A nossa ciência moderna O Hino do Mestre Rui Saúde do corpo e da estima, da estima, da estima Sonho Saúde do corpo e da estima, da estima, da estima Obrigado.